Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou começando mais um vlog aqui no canal, gente. Mames não está gravada por quê? Porque Mames está se arrumando, nós vamos para o shopping daqui a pouco resolver algumas coisas. E eu já estou arrumadinha, olha gente, estou com essa blusinha aqui peludinha, que eu amo, sério, eu estou em love com as blusinhas peludinhas, que vocês não têm noção. Depois a gente mostra o look para vocês que a gente está usando. E agora eu vou fazer o quê? Antes da gente ir para o shopping eu vou fazer um cafezinho, vou passar um cafezinho, né? Por quê, gente? Porque a pessoa aqui, vocês devem perguntar, eu não estava mais usando aquela cafeteira que vocês compraram? Era para estar usando, só que quando a gente comprou, na mesma semana, a inteligente aqui tirou a cafeteira quente e colocou água gelada dentro dela. O que aconteceu? Trincou, gente, a jarrinha, sabe, da cafeteira, vou mostrar para vocês aqui, ó. Era essa daqui que a gente usava, estilo americana. Só que trincou, porque eu coloquei água, ó, está trincado aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Porque eu tirei, quando ela estava quente, sabe, ela estava ligada na tomada, eu tirei ela e coloquei na água gelada. E aí fez pá, trincou o negócio, porque, né, está lido, você não está lido. Então, até a gente comprar uma outra jarrinha ou uma outra cafeteira, estou fazendo café na... Aquilo lá que você passa mesmo, sabe, gente? Eu vou mostrar para vocês aqui, mas vocês já devem estar entendendo o que eu estou falando. O modo tradicional, exatamente, que fica bem gostoso, por sinal, né? Gente, já troquei uma peça que eu trouxe aqui, tá? Eu comprei uma camisa, eu achei que ia ficar tão bonita em mim, mas... Sabe quando você compra uma coisa na loja, nossa, que branca que a gente está? Parece que fica bom, mas não fica, né, Thalita? Aí a pessoa vai trocar, o que acontece? O que o pessoal da loja faz com a gente? Eles colocam umas 50 peças e falam, acabou de chegar, olha, e tudo mais linda que a outra, né? A Thalita está animada, gente, hoje, olha a carinha dela, nossa, está muito branca, espera aí. Não tem jeito o negócio aqui, ó. Estou tentando diminuir o ISO aqui, ó, está até menos do normal, assim, abaixei, Mas, tá claro, agora eu vou lá pagar uma conta num caixa eletrônico e depois vamos embora, né, Thalita? Acho que acabou o que a gente tem que fazer aqui? Ah, é verdade, comprar o presente do meu pai, gente, do céu. Ficar de olho aqui, ó. Lembra o aeroporto, né, essas esteiras aqui? É, tá isso, gente, vamos lá, vamos ver se eu compro um presente pro papis. Meu pai está fazendo 69 anos, aliás, fez, né, gente? 69 anos. É pra qualquer um, não. E o meu avô vai fazer 90. Só de carca, né? É, é isso aí, gente. Bora lá, então. Gente, olha o almocinho do dia. Estava morrendo de vontade de comer feijão. Aí já peguei um monte de coisa. Peguei torresmo. Ai, é... Como é que é rúcula com manga, que eu adoro. Tem peixinho milanesa, farofinha, salada. E a da Thalita, arroz, salada, ovo de codorna, um pouquinho de maionese, farofinha. Olha só isso. Pastel e batata frita. Aquela é dessa, gente. Ah, e tem uma sobremesinha aqui, né? Que é arroz doce também, que eu gosto. Vamos ver se é gostoso esse aqui. O arroz doce que a minha sogra faz. É uma delícia, né, Thalita? É. Nossa, e nessa hora tá sempre lotado aqui, né? Então é isso, gente. Itadakimasu. Gente, acabamos de chegar em casa e olha isso. Olha, a Thalita judiana dela. Ô dó. Olha o rabinho dela. Olha, gente, o que eu ensinei pra Yuki. Fica em pé. Senta. Da pata. Senta. Nossa, ela agarra. Da pata. Agora, senta. Tota. Ai, que delícia. Olha que gulosona. Gente, é incrível. No Japão eu não fazia isso, mas aqui no Brasil ela vê um pacotinho de petisco, ela gruda, ela abraça o pacotinho, né mãe? Você tá de Yuki hoje com essa blusa. E no Japão ela não fazia isso de abraçar o pacotinho. Não, aqui ela ama os petiscos do Brasil, né? Vai, pula. 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 Ai, que bonitinho. Que dó, Thalita. Ai, como eu gosto. Tem que treinar ela pra dançar. Ó, se o tapete fosse branco, ela camuflava. Porque é peludinho. É que a gente comprou ele mais pro tom do bege. Ó, fica em pé, senta, da pata. Fica em pé, da pata, senta. Senta, topa. Ai, que linda. Pum. Vamos pra gente, só que estamos sentadinhas aqui. Sim. Porque resolvemos mostrar os presentinhos, né Thalita? Aham, do encontrinho, da tarde autógrafo. Da tarde autógrafo aqui em Sorocaba. A gente ia gravar um vídeo só mostrando. É. Mas resolvemos mostrar aqui no vlog mesmo, porque eu sei que o pessoal tá ansioso. E antes que o pessoal pergunte, por que vocês não gravaram, mostramos os presentinhos de São Paulo, gente. Ai, meu Deus. Nós ficamos um tempo... Uma novela, isso. A gente com o tempo, vamos gravando, ficamos mais de meia hora, né mãe? Gravando. Uma hora e pouco, praticamente. Sim, mostrando os presentinhos, conversando com vocês. Um por um, lendo cartinhas. E o que aconteceu? Quando eu fui pegar o cartão de memória pra colocar no computador, Isso. Simplesmente sumiu. Sumiu. E não é a primeira vez que sobe vídeo do chip, gente. A gente já sumiu games, que eu gravei, eu tinha gravado um bar de games, já sumiu do cartão. Eu fiquei tipo, meu Deus. Então, o pessoal que acompanha a gente no Insta, eu até mostrei que eu tava procurando um programa pra tentar recuperar, né, arquivos que ficam ali, sei lá, escondidos. A gente tinha que pagar aí, o preço não era pra gente. É, o único programa que eu consegui passar, tipo, eu passei, coloquei o cartão de memória, passei por esse programa e realmente mostrava vários vlogs lá, escondidinho. Isso. Só que nesse programa aparece, mas pra mim não. Só que você não tem certeza se é aquele vlog também. É, e daí tá falando lá, se você quiser resgatar esses vídeos, clica aqui no seu QD, quando clica aparece lá pra você pagar o programa. Era R$450,00. Não, R$320,00. R$320,00. É, até mostrei no Insta pro pessoal, R$320,00, e é muito caro, né, gente? O programa que eu vou usar talvez uma vez na vida. Sim. E aí eu tentei procurar algumas coisas gratuitas, não achei, gente. Então, assim, se eu conseguir recuperar esses vídeos, que eu fiquei muito chateada, a gente posta depois pra vocês, tá? Isso, mas a gente já quer agradecer a todo mundo, que Deus presenteia na tarde que eu tô aqui lá em São Paulo, e isso não acaba também, gente. Então, antes que Deus me livre e suma esses vídeos, a gente já vai mostrar pra vocês esse bem informal, rapidinho, nada muito demorado. Tem que ter canal de vlog, não é mesmo? É, bate-papo. Então, gente, vamos conversar com esse aqui, ó. Esse aqui é da Rafa, ela é de Jundiaí. Jundiaí. É, ela falou, sou muito fã de vocês e acompanho os vídeos que vocês postam. Também sigam o Instagram das duas. Ah, é tão lindo. Adoro vocês, por isso que eu comprei essa lembrancinha, espero que guardem com carinho. Beijos, amo vocês. É só colocar uma foto, vamos ver o que é, gente. Eu achei, eu achei, Kento. É só colocar uma foto que pode ser. Será que é? Pode entrar. Ai, que lindo. Que lindo, gente. É o porta-retrato de Dan. Meu Deus, com certeza. Quando chegar a nossa mesa pro quarto. Não, vai ficar aqui. Sim, é verdade. Olha, gente. Talvez a luz vai... Aqui o painel da sala. Olha que graça. Eu até tomo cuidado porque ele é de vidro. Vidro. Amei. Muito obrigada. Arigatou. A Rafa, muito obrigada. Ela deixou umas cartinhas aqui também, né? E ela tem umas baguncinhas que a gente foi colocando aqui, ó. O próximo, gente, é da Rafaela. E esse aqui é pra Thaís, tá escrito aqui. E esse aqui é pra Thaís. Ela só colocou pra ela. Mas, Rafa, se você deu essa sacolinha aqui, você deve estar sabendo. Vamos lá. Deu um negócio, meu negócio. Tem mais uma. Eu acho super engraçado quando isso acontece. Olha que chaveiro lindo. Ai, que fofinha de coração. Tá escrito amor, love, eu te amo. Olha, uma sugar. Que linda. Olha, gente, que linda essa sugar. E olha que a Thalita não é muito de ganhar sugar, né? Geralmente o pessoal dá pra você. Geralmente o pessoal dá pra mim. Arigatou, Rafaela. Eu tenho que colocar o meu peito, vou colocar o chaveiro do nosso carro. Vou ter que fazer um rodízio. Com tantos chaveiros. Porque no de São Paulo a gente ganha um monte de chaveiro pouco, gente. Sério. Verdade. Olha. Acho que tá dentro, né? Aqui não tem. O que é isso aqui? É do Minecraft, não é? A vaquinha do Minecraft. Sim, é a vaca cogumelo. A vaquinha. Que linda. Gente, eu preciso fazer uma brateleira, porque eu tenho uns versinhos no Minecraft, só que tá tudo no Japão. E aqui tem um livro, olha que legal, a Cúpula das Estrelas. Eu só assisti o filme. E quando eu vi essa carta eu falei, é Tira. Eu só assisti o filme. Deixa eu ver se tem o nome dela aqui. Vamos ver. Olha, emojis. Que legal. Uma cartela de emojis. Que demais. Nossa, eu amo. Olha. Deixa eu ver aqui. Ah, de Gabriela pra Thaís Thalita. Vocês, vocês são demais. Eu nunca esqueci de vocês. Não esqueçam de mim. Vocês são especiais. Eu torço que tenham milhões de inscritos. Ai, que fofa. A cartinha é para as tuas. O livro para Thaís. E o bichinho pra Thalita. Olha que fofa. Gabriela. O próximo veio nessa sacolinha super fofa. E é da Sibeli. Então vamos ver. Tem cartinha aqui. Eu acho que... Ah, meu cartinho. Mas não sei se tem coisa. Eu vou abrir nesses aqui. Para não ficar muito demorado. Olha só. Tem um sabonete de leite de rosa. E até só tem um outro sabonete aqui também. Que é da Natura Turudinha. Ai, que delícia. Gente, sério. Nos encontros que a gente fez no Brasil. A gente ganhou tantos sabonetes. Que a gente usou lá no Japão todos. Que é bala de iogurte grego. Nossa, que delícia. Olha, Thalita. Não tem nome. E aqui tem uma cartinha. Arigato, Sibela. Ó, não tem nome quem deu. Sibeli. Esse presentinho com essa embalagem aqui douradinha. Eu lembro das meninas. Ó, são duas colseirinhas. Uma pretinha. Que linda. Amei. Ó, uma pra mim e uma pra você, Thalita. Já vou colocar aqui já. Vou aproveitar, gente, que já estamos aqui. Olha, a Ana Clara. Sempre quando eu vou colocar tudo, você vai ter medo de explorar. A Ana Clara trouxe essas duas sacolinhas aqui. Olha, fofinhas. E sabe o que tinha dentro? Tinha um, mas eu já comi. A Thalita não comeu, eu fui pegar na geladeira. A mãe dela fez um tipo... É um bolinho com doce de leite. Mas aí o meu eu já comi. Porque eu sou dessa... Inclusive eu tava falando que eu tava com vontade de comer doce de leite. Sim. Aí a hora que eu olhei, falei... Ah, não vou esperar o teu vídeo. Tá, né, Clara? Então você agradece a sua mãe. Deus abençoe muito. Eu amei. E a Thalita vai comer o dado depois, tá? Ela come com certeza, gente. Ele gatou. Olha só. Tem essas duas aqui, mãe. Da Cacau Show. Esses dois. Nós estamos falando muito errado hoje. Meu Deus do céu. Tem várias cartinhas aqui dentro. Olha só. Ai, que legal. Meu post-it. Nossa, que legal. Que diferente, gente. Olha. Doce de jespa, acompanha a post-it para sempre. É recado. Que bacana. Nossa, esse aqui é tão chique, assim. Parece aquelas coisas dos namorados, né? Olha só, já. É, o dia do namorado está chegando aí. Então a Thalita não tem namorado e o meu namorido está no Japão, então obrigada. Eu acho que foi mesmo, porque, ó. Eu acho que esse aqui é o seu Thalita. É? É? É pra vocês, esse aqui, ó. Ah, e esse é seu? Ó, o do dia do namorado. Do dia do namorado. Enfim, deixa eu ver aqui como que é o nome dela. Você já falou o nome dela? Que legal. Deixa eu ver. É a Juju. Juju. Juliana Junqueira. Arigatou. Que legal. Arigatou, né? É, Juju. Ela foi que acompanha o canal desde o fim de 2015. O próximo, gente, esse aqui é da Alphory UTTM. Da Tatá. Da Tatá. Tá Iná o nome dela, né? Tá Iná, isso. Olha que linda caixa. Ela fez uma caixinha toda personalizada. Olha só. E olha só. É uma conchinha aqui, ó. Ela tem um fã clube, gente, que se chama Alphory UTTM. Nossa, gente, sigam lá o fã clube dela. Sim. Ela fez uma mega cartona aqui. Ela colocou dentro dessa caixinha vários sabonetes com a vibe pra Iona. Ela colocou conchas aqui. Que cheirinho gostoso. Que legal. E tem esse... O que é isso aqui? Eu não sei o que é. Vamos abrir. Tem lojinha aqui. Ai, que cheiro gostoso. Esses sabonetes aqui do Brasil são tão bons. São bons. Não é tão cheirosos aqui, não. É muito bons. Né? Sim, eu amo perfume. É. Coisas cheirosas, sabe? Eu, eu, eu. Uau. Olha, são... Que lindo. É, colarzinhos, Thalita. Olha, tem um lacinho. Que lindo. Opa. Ops. E daí tem um aqui que é uma beijoquinha preta. Isso aqui é a sua cara, Thalita. Ai, que fofo esse de lacinho. Ah, isso eu não vou conseguir ver, mas é uma beijoca. Ah, não. É um bigodinho. Isso que eu ia falar. Com uma boquinha e tem dentinhos de pistaz. Que chique. Esse aqui é de lacinho, gente. Olha que kawaii. E ela fez uma cartinha aqui. Ela até chama a gente de mozão. A gente chama de mozão. Mozão, arigatou. Deus abençoe, com certeza. É, tem um negocinho aqui de um anjinho também. Eu mostrei. Muito kawaii. Deus abençoe, arigatou. Sim. E agora, acabou? Esse aqui já foi? Olha só, gente. E o Kinha ganhou esse preseitinho aqui. Que são vários petisquinhos, neném. E ele vai fazer a festa. A gente ama petisquinhos. Ela é da nada, né? Sim. Aqui já foi, Thalita? Aqui, ó. Esse aqui, gente. Deixa eu ver se ela deixou o nome. Dani e Eliane. Gente, ela fez várias cartinhas aqui, ó. Sim. Agora eu vou ter que abrir com uma faca aqui. Porque ela fechou tão bem. Ela fez vários rolinhos de cartinhas. Fotinhas. E ela colocou foto nossa aqui. Sim. Aqui atrás ela colocou foto de vários youtubers. Olha, tem o Luba. Tem o pessoal do Japão Nosso. Tem quem mais aqui que a gente conhece? E tem a gente. Ah, e também tem o Cielo aqui, gente. O Cielo. E ela pegou e fez aqui, ó. Ela fez uma fotinha dela. E ele gatou. É a... Daniele e Eliane. E Eliane. Deus abençoe, viu? E ele gatou. Ai, gente. Aqui, ó. Eu falei na hora da tarde de autóquio. Eu tava com muita fome. E eu estava mesmo, gente. Sério. Sim. A gente tava assim, ó. A minha barriga tava roncando. Falei, gente. Vamos passar vergonha. Eu vou assinar um livro aqui. E a menina pegou e tava do lado ali. E sabe o que que ela montou? Ela montou com um Big Huffle. Olha, gente. E não deu tempo de comer lá. Porque eu não queria parar pra comer. E tirar foto com o seu pai. E deixar vocês esperando na fila, entendeu? Porque ele, não. O bolo vai estar fobado. Só paramos mesmo pra ir no banheiro, né? Verdade. A gente só fez uma foto, mas tipo, rapidão pra ir no banheiro. E olha o que ela fez, gente. Ai, que dólar. Comprei a chocolate. Obrigado. Não tem nome. Não tem nome, eu não lembro. Mas ela comenta aqui. Eu lembro do rostinho dela? Ela já ficou. Mas comenta aqui, falando o seu nome. Tá? Muito obrigada. Deus abençoe. Por todo carinho. E por último, tem essa menininha que deu esse bloquinho. Que é um gatinho, só que não tem nome também. Não tem nome, né? E o próximo presentinho, gente, veio nessa embalagem super foca. Aqui, olha. Não tem nome também? Não tem nome. Eu acho que tá aqui dentro. Ai, não consigo ver. Eita. Tá. O rostinho tá tão apertadinho que tá difícil. Aê. Vamos lá. Vai. Olha, que esmalte lindo. Que lindo. Da Buti Cinema. Olha, gente. Tem um rosa bem queimado, cor de inverno mesmo. Aí aqui tem uma cartinha bem piquititiquinha que é da... O nome dela é Isa. Olha, você tem uma cartinha aqui no Japão, Thalita. Tipoquinha. É parecido mesmo. Olha, que legal. Arigatou, Isa. Ela tem aqui, ó. Ela tem um fã de clube também. Eu tenho um fã de clube de vocês no Insta. Arroba Matsura Underline Canal. Que legal. Que legal, gente. Siga o lábio. Arigatou, Isa. Arigatou, Isa. Ela deixou cartinho, cartãozinho. Eu amo. Viu o seu presentinho. Aí tem uma canetinha... Uma canetinha não. Um lápis aqui, ó. De madeirinha. Parece coisinhas daqueles... É... Ansa Polo Time, não é? É. Bonitinho. Eu não consigo identificar o que fez. Não sei o que tá escrito aqui. Mas é um lápis de madeirinha. Muito bonitinho, gente. Não sei se caiu de alguma embalagem. Sim. Porque na hora eu fui colocando as coisas. Mas se você deu esse lápis, deixa aqui nos comentários, por favor. Arigatou. E por último, gente, tem esse cavalete super fofo aqui, ó. Vamos abrir aqui. É da Letícia, gente. Com ela e a mãe dela. E o pai dela estavam lá. Vou ajudar você aqui. A Letícia e a mãe dela já tinham ido na primeira tarde de autógrafos lá em São Paulo, né? E aí o que elas fizeram? Elas colocaram o pôster do pessoal, né? Quem vai na tarde de autógrafos tá ganhando esse pôster desse tamanho aqui, gente. É. Elas colocaram numa moldura super linda. Olha, dourada. Aham. Que linda. E aí elas colocaram o nosso nome aqui, ó. Matsuras. É. E tá escrito aqui do lado Letícia. Isso. Não é nome Matsuras, não. Gente, a taleta cega. Tô cega. Olha, ela colocou aqui, ó. Ela personalizou Letícia. Ficou muito lindo, gente. Olha, que fofinho. É um cavaletinho. E daí coloca o nosso pôster aqui. Um quadrinho, gente. Arigatou. Arigatou, Letícia. Letícia, mamãe, papai. Deus abençoe. Vou colocar aqui atrás. E olha só, também tem um cartãozinho escrito, quando lembro de você, eu fico feliz. É verdade. Olha, que fofo. E aqui tem a cartinha da Letícia. Ah, e ela é corintiana, gente. Eu brincava com ela porque ela foi com a camisa do Corinthians. Depois a outra tarde ela foi também. Obrigada, Letícia. Arigatou, viu? Deus abençoe você, sua mamãe e seu papai que vieram lá de São Paulo pra cá, né? E é isso, gente. Vamos encerrar, então, o vídeo. Muito obrigada, né, Thalita? Muito obrigada a todos que foram no encontrinho. Na tarde de outubro. É, na tarde de outubro. Deus abençoe todo mundo que levou desde a cartinha dos presentes. É importante a gente ver vocês, né? É importante a presença de vocês. E o pessoal aí que a gente não mostrou os presentinhos lá de São Paulo, não fiquem tristes, tá, gente? Muito obrigada também por tudo. De coração. É porque, infelizmente, deu esse probleminha. Vídeos é assim, gente. Acontece, imprevistos. Então, fazer o quê, né? Espero que eu consiga recuperar. Sim. Se recuperar, a gente mostra assim, tá bom? Tá bom? E é isso, gente. Vamos ver o seu vlog. Não esqueça de curtir, se inscreva aqui. Beijão. E até o próximo vlog. Bye. Tchau.